Bom, estamos na cidade de Itu, que é um lugar maravilhoso, sobe muito pouco, sol sempre, céu de brigadeiro quase sempre, as pessoas que vêm pra cá vêm na certeza de que vai encontrar um clima agradável. Então essas fazendas, o que acontece é que elas começaram a trabalhar com turismo rural. A fazenda Concorda hoje é utilizada para o turismo rural. Onde nós recepcionamos os nossos hóspedes, com o café da manhã, um almoço típico da região. E aqui essa parte ficou, ponto de turismo rural, aqui passa o pessoal do Caminho do Sol, passa turistas do roteiro caipira, ciclistas. A fazenda Capoava, ela surge na primeira metade do século XVIII para a produção da cana-de-açúcar. Aqui tem a telha, eu tenho três telhas assinadas, 1882 essa daqui. A poda da rosa foi feita no inverno, em plena segunda por seu Valdemar, que pra não furar dedo de menininho, levou os espinhos pra um outro lugar. O sol está rindo para o nosso olhar, ninguém foi ferido para lamentar, quem ficou dormindo pode levantar, o céu está lindo refletido no mar. O céu está lindo refletido no mar. O céu está lindo refletido no mar. O TEC de Itu, ela foi fundada em 1960, vai para 54 anos agora, e ela começou com a iniciação agrícola, trazendo a molecada para ser interna aqui na escola. Eles passavam quatro anos internos e saíam técnicos agrícolas junto com o ensino médio. Aí conforme o tempo foi passando, os anos foram passando, a região foi mudando. A característica da região foi mudando de agrícola para industrial e de serviços. E a escola foi acompanhando essa mudança. Até os anos 90, esse prédio que nós vemos aqui atrás, ele era o alojamento dos alunos internos aqui da escola. Chegou a ter até 180 alunos do sexo masculino e feminino morando aqui o ano inteirinho. A partir de 2004, nós inauguramos o centro de hospitalidade, que é esse prédio totalmente adaptado para o curso de hospedagem. Então nós temos um hotel e escola aqui dentro, com 24, salão de festas, restaurante, recepção e cozinha. Então vamos conhecer comigo lá dentro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Essas fazendas, o que acontece é que elas começaram a trabalhar com o turismo rural. Elas começaram a... porque aqui nessa região você consegue produzir de tudo. Tomate, milho, feijão, mas na hora de você vender o preço é muito baixo. Então como maneira de fazer com que a renda da propriedade aumentasse, muitas propriedades começaram a fazer... Algumas viraram campings, outras começaram a receber para fazer eventos, como aqui hoje nós temos uma festa à noite, casamentos, passeios a cavalo. Cada uma, uma se transformaram em restaurante, outras em hospedagem. Cada fazenda foi se adaptando de uma maneira diferente, dentro do que era confortável para cada proprietário, para que não se tivesse que desfazer das propriedades. Então os fazendeiros que quiseram manter as fazendas, eles começaram a arranjar novas soluções para ter renda. Por isso que aqui, que já foi tanta coisa, já foi engenho de açúcar, já tirou leite, já produziu algodão, nós imaginamos que agora seja um novo ciclo, que é o ciclo do turismo rural, dos eventos, e a gente tem trabalhado muito para que isso se desenvolva. Música A Fazenda Concórdia hoje é utilizada para o turismo rural. Na riqueza grande de história e lazer que temos, nós aproveitamos tudo, tudo nessa fazenda. Música A Fazenda Concórdia é a mais antiga fazenda de Itú. Estamos fazendo o turismo receptivo, turismo, história e lazer. Música O nosso programa é um dia no campo, onde nós recepcionamos os nossos hóspedes, com café da manhã, um almoço típico da região, com comidas típicas da região e temos a história da casa. Logo após a história da casa, nós mostramos as senzalas, as máquinas de café, as tulhas, o terreiro de café e depois recepcionamos aqui com um aperitivo e deixamos a tarde livre para a cachoeira, piscina, caminhada e outras opções de lazer. Música Esse nosso café é um café diferenciado. Esse café é arábica, é do tipo arábica, é um gourmet muito diferenciado, não tem acidez. Um café de sabor, de excelência, que nós temos hoje, que batizei com o nome da minha mãe, de café rasma. Música Nós usamos um espaçamento maior entre os pés, para que não fique muito adensada a plantação, para que a gente possa dar a volta no pé de café todo, poder abrir e ver toda a produção como está. Música Aqui era 364 dias por ano, só folgava a sexta-feira santa. E não fechava às seis horas da tarde, não. Fechava às dez horas da noite ou até mais, às vezes. Música Posteriormente, eles ficaram donos do armazém do Limoeiro e da Fazenda Concórdia inteira, que hoje ficou aqui em cima, a Fazenda Limoeiro da Concórdia. Música E aqui essa parte ficou, ponto de turismo rural, aqui passa o pessoal do Caminho do Sol, né? Passa turistas do roteiro Caipira, ciclistas, ficou um ponto turístico mesmo aqui, né? Música E o lema é hoje como que é? Hã? O lema. O lema de hoje? Qualquer? Ali, qualquer caminho sai na venda hoje. É. Não tem como é. Ó, se você ainda não conhece, por favor marque na agenda, você vai sentir feliz, chegando na fazenda. É um recanto muito alegre, vai saber que não é lenda, de carro, bike ou a cavalo, qualquer caminho sai na venda. Tem o CD disso aí, viu? Gostaram? Qualquer caminho sai na venda. Música A fazenda da serra também conhecida e mais conhecida, é o que é a fazenda da serra. O, que é o Edito? O, que é o Edito? O que é o Edito? Gostaram? A fazenda da serra também conhecida e mais conhecida, é o que é o Edito? conhecida ainda como Fazenda de Chocolate, é uma das fazendas mais antigas que nós temos na cidade de Itu. O local onde se encontra a fazenda serviu de pouso para os bandeirantes que vinham de São Paulo para explorar o interior do Brasil. Essa fazenda, o nome dela é Fazenda da Serra. E ela passou por todos os ciclos econômicos que existiam no Brasil. O ciclo da exploração do ouro, depois da cana-de-açúcar, do café. E hoje a fazenda se dedica principalmente ao turismo, recebendo turistas nos finais de semana e também durante a semana. Uma coisa que era uma brincadeirinha de cozinha, só para atender os amigos, virou um furúncio. Todo mundo conhece a Fazenda de Chocolate 8. 28 anos isso já vem acontecendo. Então como colocaram aqui animais, fizeram um mini zoológico, um lago com peixes ornamentais. Então as pessoas vêm até aqui naquela alegria de passar um dia de fazenda, um dia na fazenda com vários passeios. Passeio a cavalo, teu passeio que conta toda essa história do chocolate. E também teu passeio do compário Timóteo, que sou eu que levo o pessoal para conhecer o Museu da Fazenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na fazenda Cana Verde, a fazenda da era colonial, característica do ciclo do café. E a casa daqui data de 1881 e estamos aqui mantendo as características o mais fiel possível. Então eu procurei agregar alguns itens da época colonial. Aqui tem a telha, eu tenho três telhas assinadas, se quiser filmar bem, 1882, essa daqui. E recebemos turistas de diversos países e principalmente vindos da região de São Paulo. Os turistas creio que têm bastante interesse pelas trilhas também que foram desenvolvidas aqui ao redor da fazenda, em função de uma parte da fazenda serem com pedras, os matacões de pedra de granito. E tem algumas que formam até grutas, tem o mirante também que é um ponto de pedras que dá para subir sem problemas, as pessoas subirem lá e tem uma vista de 360 graus. A fazenda capoava surge na primeira metade do século XVIII para a produção da cana-de-açúcar. Então ela é uma fazenda histórica que passou por todos os ciclos econômicos do estado de São Paulo. E em 2000 a fazenda é adquirida e troca novamente o ciclo, quando ela entra no ciclo do turismo rural. Dentro da fazenda capoava é criado o espaço Memória Capoava, dedicado à cultura paulista, à história da própria fazenda, contando todos os ciclos pela que a fazenda passou, como eu falei, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, agropecuária, chegando até o turismo rural que é a atualidade hoje. E ela tem o foco principal, o espaço Memória Capoava, focado na formação da alimentação e da culinária paulista do estado de São Paulo, que são o foco representativo da fazenda capoava na questão da culinária, na questão de sua preservação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto